Olá, meu nome é Alexandre Slimini e que nesse vídeo eu vou falar com você sobre liderança. Você acredita que os líderes nascem prontos? Você já parou para pensar que talvez alguns dos nossos líderes mais impactantes foram aqueles que talvez foram desenvolvidos como líderes? Na minha percepção, no meu ponto de vista, liderança pode ser desenvolvida. É claro que algumas pessoas podem ter algumas características que facilitem o desenvolvimento da liderança. Mas, na minha percepção, o ambiente desenvolve ou não essas características ao longo da vida. E o ambiente não é só o ambiente físico, são as pessoas que estão ao seu redor. Eu acredito muito naquela velha máxima de que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Se você conviver mais com pessoas que sejam líderes, que tenham características fortes de liderança, existe uma tendência de você também ter essa característica. Isso não tem certo ou errado. Na verdade, a minha perspectiva, como diz a grande filósofa Terezinha Rios, ponto de vista nada mais é do que a vista a partir de um ponto. Então, na minha percepção, por mais que algumas pessoas nasçam com essa característica, todas as pessoas podem ter essas características desenvolvidas. A partir desse momento, qual é a dica que eu quero passar para você? Tenha liberdade de errar. Quanto mais você tenta, quanto mais você aprende com os erros, melhor para você. Porque liderança é, sim, algo que você vai precisar ter para tomar decisões. Você vai precisar juntar informações que você recebe da sua equipe, que você recebe da sua empresa, que você recebe do mercado para tomar as suas decisões. E nem sempre essas decisões serão populares. Muitas vezes, as decisões dos líderes são decisões que vão magoar algumas pessoas. Mas quanto mais transparência você tiver nessa relação, quanto mais transparência você tiver na comunicação, melhor. Como diz o Walt Disney, nós nunca erramos. Como é que é, Alexandre? Quer dizer que a Disney nunca errou? O que ele diz é que nós tivemos várias falhas de sucesso. Porque um erro só é um erro quando você não aprende nada com ele. Então, se você tomou uma decisão enquanto líder, e foi uma decisão que no futuro mostrou-se equivocada, aprenda com essa decisão. De repente, você não se cercou das melhores informações para tomar decisão, mas o líder é aquele que precisa tomar decisões. E talvez você será julgado ou julgada pelas decisões que toma. Mas esse é o peso da liderança. Você vai precisar tomar decisões. Porque o líder, normalmente, é aquele que tem as maiores responsabilidades. Mas você não pode esquecer um ingrediente fundamental para que você seja um excelente ou uma excelente líder. Que é o quê? A humanização das relações. Eu, particularmente, acredito que o líder precisa ser, acima de tudo, um gestor de pessoas. Mas, Alexandre, o que você quer dizer? Gestor de pessoas quer dizer que o líder tem que ser um RH? O líder tem que ser alguém que saiba contratar, que saiba treinar? Não necessariamente. O líder tem que ter as competências de um RH para poder saber lidar com conflitos. Saber lidar com a emoção das suas pessoas. Afinal, na minha percepção, 80% do tempo de um líder tem que investir junto com a sua equipe. Só 20% cuidando de questões burocráticas. Mas, Alexandre, como é que você está dizendo? Quer dizer que eu tenho que passar boa parte do meu dia junto com a minha equipe? Não é necessariamente fazendo o trabalho da sua equipe. Mas é, sim, dando apoio emocional para a sua equipe. Mostrando disponibilidade para a sua equipe. É essa a minha defesa. Que o líder seja um gestor de pessoas e que ele dê apoio para a sua equipe. Afinal, nós vivemos uma era de apagão de talentos. Muitos talentos estão saindo das empresas. E, normalmente, os talentos não pedem demissão das empresas. Eles pedem demissão da liderança. Então, quanto mais transparência você tiver na relação com a sua equipe, quanto mais contato você tiver com a sua equipe, melhor. Mais confiança você vai trazer da sua equipe. E, durante essa relação de transparência e de confiança, você precisa saber se comunicar. A comunicação, de acordo com uma pesquisa que saiu há uns três anos atrás, é um principal problema de 92% das empresas. Ou seja, nós sabemos que esse é um grande problema. Por quê? Porque comunicação é uma responsabilidade de duas vias. Existe a responsabilidade de quem se comunica e a responsabilidade de quem recebe a comunicação. E o líder tem que saber se comunicar. Por isso que eu recomendo para você, líder, que você tenha escuta ativa. E o que é essa escuta ativa, Alexandre? A escuta ativa é quando você tem interesse genuíno naquilo que o seu liderado está falando. Interesse genuíno é ter foco na comunicação. De repente, o liderado vem falar com você e você está ali no seu celular, no seu mundinho. Pode falar que eu estou te ouvindo. Quando você não olha no olho, quando você não para o que você está fazendo para escutar, você não escuta genuinamente. E uma dica principal para você praticar a escuta ativa é fazer perguntas. Porque quando você faz perguntas para alguém que está conversando com você, você demonstra interesse em saber mais sobre aquele assunto. Como eu disse e reforço, comunicação é o principal problema de 92% das empresas brasileiras. E sem uma boa comunicação, não há transparência. E sem transparência, não há confiança. E se não há confiança da sua equipe com o seu líder, não há resultados extraordinários. A última dica que eu quero falar para você sobre liderança é ser um grande exemplo. Ser exemplo é você ter coerência entre o seu discurso e a prática. A coerência é fundamental para gerar ações na sua equipe. Muitas vezes a gente fala assim, para a nossa equipe é preciso encantar o cliente. Mas será que você, líder, está encantando o seu cliente interno? O encantamento do cliente externo é uma consequência do encantamento do cliente interno. O cliente que te paga só estará feliz se o cliente que você paga também estiver feliz. Mas, Alexandre, que história é essa de encantar? É pagar salário em dia? Bom, pagar salário em dia não é nada mais que obrigação, não é mesmo? O que eu estou dizendo é saber reconhecer os comportamentos da sua equipe no dia a dia. Quanto maior o reconhecimento, maior o estímulo para que a pessoa queira continuar trabalhando com você. Eu gosto muito de uma reflexão que quem trouxe foi o Lee Cockrell. Lee Cockrell, ele foi presidente da Walt Disney World aqui em Orlando e ele traz os três pilares da gestão por excelência. Primeiro, contratar bem. Contratar bem, na verdade, não é contratar currículo, é contratar a atitude que você espera dos seus colaboradores. Segundo pilar é o pilar do treinar bem. E treinar bem não é só treinar tecnicamente, treinar as competências técnicas, é treinar também competências comportamentais, treinar a sua cultura. Então, contratar bem é o primeiro pilar. Treinar bem é o segundo pilar. E o terceiro pilar, e para mim, aquele que vai transbordar, multiplicar a sua cultura, é o tratar bem. Tratar bem as pessoas da sua empresa. Trate a sua equipe da mesma forma que você gostaria que seus filhos fossem tratados quando eles forem trabalhar. Eu vou repetir, trate a sua equipe como você gostaria que seus filhos fossem tratados quando eles forem trabalhar. E dessa forma, você vai ter um ambiente saudável, onde as pessoas são felizes trabalhando e conseguem conquistar resultados extraordinários. Muito obrigado e até o próximo vídeo!